Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como eu faço os meus resumos. E o que tem que ter nos resumos? Um resumo, primeiramente você tem que entender o seu resumo. Você vai ter que explicar de uma forma que você entenda o seu próprio resumo. Então você vai ler um artigo, um livro, vai grifar as partes mais importantes, circular. E depois você vai fazer anotações daquilo que você leu e transcrever para o seu resumo. Então um resumo não é pegar tudo do livro e anotar, colocar no resumo. O resumo tem que ter as partes mais importantes, o que você entendeu, de uma forma que você não precise mais do livro para você entender aquele conteúdo. Porque você já vai pegar o resumo e já vai entender aquilo que você transcreveu. Bom, agora eu vou mostrar a vocês todos os meus resumos. Eu fiz esse resumo sobre antipertensivos, onde eu coloco os agentes diuréticos, os vasodilatadores de ação direta, os fatores de risco. Coloquei esse aqui também com pressão arterial, débito cardíaco, resistência periférica, os inibidores adrenérgicos de ação central, os beta-bloqueadores, bloqueadores de canar de cálcio, inibidores da ECA, inibidor direto da renina, antagonista dos receptores de angiotensina 2. Os efeitos adversos também, então aqui nesse resumo eu coloquei os assuntos sobre antipertensivos. E aqui atrás eu falo sobre os hipoglicemiantes. Então aqui também eu fiz sobre as biguaninas, as sulfonilureias. Então aqui eu coloquei todos os hipoglicemiantes, o diagnóstico, a insulina, um pouco do conceito do que é diabetes, suas consequências, seus sintomas, o mecanismo de ação, os transportadores da glicose em humanos. Então aqui no meu resumo, coloquei o que eu achei de mais importante sobre os hipoglicemiantes. Aqui também parece que é muita coisa, mas tem mais coisas sobre isso. Então o nome já diz, é um resumo de tudo aquilo que está no livro, de tudo aquilo que você entendeu dos slides também. E os slides também já é um pouco do resumo, então é melhor ir nos livros, procurar saber, para só assim você colocar em prática aquilo que você aprendeu no resumo. Anestésicos gerais, todo o meu resumo. Tá vendo que nessa folha tem essas bolinhas? Foi que eu imprimi, que eu procurei, essas folhinhas com essas bolinhas, tem com os quadradinhos também, mas por causa de estética mesmo. E esse é o meu resumo de gametogênese. Eu fiz esses quadradinhos também, com esse esqueminha, utilizando canetas coloridas. Demora um tempinho para fazer esses resumos, para utilizar marcadores diferentes, canetas diferentes. Então, se você não quer ter esse tipo de problema, esse tipo de trabalho assim, de pegar o marcador e tal, você pode utilizar apenas sua caneta azul e preta. Ou vermelho, vermelho para o título, o azul para o conteúdo, e usar o preto para o subtítulo, ou utilizar só o azul e preto. Esse meu resumo aqui, sobre sedativos ansiolíticos e hipnóticos, dá para perceber que eu utilizei mais imagens, utilizei um gráfico também, um mecanismo de ação, que está mais, assim, um chutinho do que os outros. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada. Dê um like, se inscreva, se você quiser também. Comente se você quiser. E muito obrigada.